Se você tem um quintal e quer dar uma repaginada para ter um espaço ao ar livre para relaxar, meditar e receber os amigos e família, então confira essas inspirações belíssimas e me conte qual você mais gostou. Antigamente, ter um quintal significava apenas um espaço aberto, sem muito aconchego. Mas hoje, ter um quintal significa muito mais, criar micro espaços para que ele seja funcional para toda a família, sem perder a sua característica principal de quintal muito acolhedor. São muitas ideias que podem ser adaptadas de acordo com o seu espaço disponível. Independente do tamanho, ter um quintal em casa já é sorte grande. Não é à toa que as áreas externas têm grande potencial para se tornarem os espaços favoritos do lar. Alguns cuidados são fundamentais para que você idealize seu cantinho. Além dos cuidados relacionados à manutenção e à organização destas áreas, é importante preservar uma atmosfera aconchegante, pois é assim que qualquer ambiente se torna convidativo. Em quintais e terraços amplos, pode-se projetar diferentes ambientes aconchegantes perfeitos para aquele relax. Já quintais menores parecem ser menos flexíveis, no entanto, são naturalmente mais acolhedoras. Capriche nas samambaias, redes e cadeiras de balanço e desfrute do seu quintal relaxante e acolhedor. Muito obrigada por ter assistido este vídeo até o final. Aproveita e conta aqui pra mim, de onde você me assiste e qual a ideia você mais gostou. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus